Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da Escola de Aprendiz de Marinheiros de 2015. Eu vou fazer agora a questão 49. A questão fala assim, assinale a opção que apresenta somente características das imagens formadas por espelhos planos para objetos reais. Olha só, todo espelho plano, ele forma a imagem virtual, direita e igual ao objeto. Essas aqui são as características que todo mundo classifica. Agora, você esquece da quarta classificação. As imagens, elas são enantiomorfas. O que é isso? Ela se torna contrária ao que você está vendo. Por exemplo, você levantar a mão direita na frente do espelho, parece que a sua imagem está levantando a mão esquerda. Isso seria a classificação de enantiomorfas. Beleza? Mas vamos lá. Virtual, direita e igual. Virtual, direita e igual é direita igual e virtual. Resposta, letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.